Música Fala meus amigos, meu muito bom dia! É com esse peixe maravilhoso aqui na represa de Chavantes que a gente começa mais uma pescaria e de Tucunaré Azul. Sensacional com o meu amigo Thiago Agüera. Se você quiser conhecer essa represa, fala com esse cara que é desse aqui pra cima. Estamos acertando uma pescaria sensacional. Acompanha aí que vocês vão ver muito peixe grande. É nóis! Eu me vencei primeiro, me lasquei, né? Vencei onde não está mais o caidão. Pô, rapaz, feixão, feixão, velho! Feixão, velho! Olha! Olha o que ele canta atrás! Olha só, cara! Vamos ver se faz com ele também aqui. Aguenta ele aí. Vou deixar ele lá pra ele ver se ele traz o cardumo de volta. Tá um encachorrado. Ah, quem arremessa primeiro se lasca sempre, né? Quando eu arremessei o cardumo mudou uns 60 metros pro lado. Aí já fiquei sem a diversão. É, mandou. Bora tirar esse seu aí, Thiago. Enquanto a gente vê se ele sobe de novo. Rapaz, que enxarutada. Que enxarutada, né? Aí, ó. Ah, azulito! Esse é o tal do azul de chavantes, né? Boa! O encachete de bico tá fácil, hein? Soltou, 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 soltou! Soltou? Tô de olho aqui, pessoal. Vê se eu não encontro, por acaso, o cardume de novo. Será que tá gordo, não? Vai aí, né? Bonito peixe. Soltar ele. Manda ele aí, Thiago. Vamos ficar de olho e ver se sobe de novo o cardume. Pra ver se eu pego um também, né? Vai, rapaz. Tá solto já. Olha isso, só. Rapaz, que dificuldade. Sai da água, meu filho. Aqui, eu tenho que mostrar essa técnica ninja que eu tô usando aqui, ó. O Thiago falou que ia pegar desse jeito, eu não botei fé. Mas pegou mesmo. Rapaz, é bonitinho, hein? Não, não, eu vou pegar ele na mão, mas... Não, não, pode deixar só o equilíbrio pra lá. Pode ir, pode. Vim na borda aqui. Rapaz, é bonito, viu? E o outro tu passou de ar maior. Vem cá, garoto. Rapaz, que água, hein? Meu Deus. Bom, tanto que estamos pescando totalmente no visual. A pescaria é diferente, tem que ter sangue frio mesmo. Porque... Você fica esperando o peixe bater. Olha aí, galera. Meu primeiro azulinho. Aqui de... Na represa de Chavante. E essa aqui eu preciso mostrar pra vocês, ó. Tá pegando aí, Patrick? Com underspin, sem nada. Só underspin. Eu ia colocar o Shed, o Thiago falou, não, não. Joga ele só na colher. Rapaz, né? Que deu resultado mesmo. Mas é realmente incrível como ele fica bem estressado com a colher e ele bate mesmo. Tava ali num limpão ali. A gente mandou... A gente mandou umas 10 vezes aí. Ou 20 ou 30 na cara dele. Até ele pegar. Aí, ó. Vamos bater uma foto. Tira uma foto aí, Patrick. Pra nós. Olá, pessoal. Vamos soltar ele aqui. Só com underspin, velho. Essa é demais, hein, Thiago? Aí, ó. Só a colher. 4 barra 0. Aí, ó. Deixa eu vir aqui pra soltar. Pra vocês verem bem a cor desta água, senhores. Chega aí, Patrick. Uh, já foi. Olha aí, ó. Foi embora. É isso aí, pessoal. Pescaria no visual aqui em Chavantes. Vamos tentar pegar um maior aí pra mostrar pra vocês. É nóis, Thiagão. É nóis. Vamos pra cima. Vai sair fechão. Vamos lá. Traz demais. Tchau. 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 You know I'm too generous Now I've learned to never help you out You know I'm too generous I'm too generous I don't believe in this I didn't want to do 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 this How many? 2x0? 2x1 Galera, que pescaria Doida Vou dar um desconto pra ele Porque a pescaria é embaçada Vocês não estão entendendo o grau da dificuldade É embaçada ou não é? Embaçada O peixe está nadando Estamos jogando em cima, em cima, em cima Todo momento a gente está vendo o peixe E cara, ele não bota na boca O Thiago fez a coisa certa Ele deixou descer, que é uma coisa que eu ainda não peguei amanhã Só trimilicou Só que é a percepção De tu fisgar exatamente no ponto que ele vai bater Só que na verdade o Thiago antecipa um pouco A hora que ele vai bater E aí pega É realmente E a preocupação dele A preocupação do Felipe Era que eu ia pegar na lambada Não, é que eu não queria pegar na lambada de jeito nenhum Olha que ministro mano Eu nunca vi isso Rapaz Peixão Peixão irmão Peixão Olha que lá papai Lindo peixe Lindo hein Puta que oparinho Peixaço Aí ó Cara não era assim Você ficou puto até pegar ele? Não pô, claro que não Mas ia perder esse peixe, não ia? Não, eu fiz o que eu pude velho Eu não tive capacidade de pegar ele não Não tive capacidade de pegar ele não Deixa na régua Pera aí Deixa eu pegar bem em cima aqui Zeradinho 51 Aí ó 50 aí Tá ótimo Aí galera Vamos ele ali na água limpa Não corta não tá Felipe? Não Pode soltar? Não Foi embora Não podia? Não podia soltar? Agora foi Top galera Cada dia o cara aprende uma coisa nova Hoje aprende mais um Tomando surra de novo cara Não tem vergonha não Esse é meu piar Rapaz e pegou o que eu não vi hein Oh Underspin velho Vai dublê? Vai dublê? Não, não, não Deixa ele pegar os dois Pera aí Rapaz do céu Tiagueira Eu Olha lá o peixe lá fora Quem diria que o Underspin vai pegar sem a Sem a Sem a Soft Sem a Soft Sem a Soft cara Só a colher é um veneno Isso aqui é um veneno 100% do veterinário Caraca mano Olha aí ó Pera o peixe pra dedo Vai se tapar Não, não Tá Tá louco Tá fisgado no peixe de um jeito aqui Ele é bom viu Esse foi sofrido hein Ei Olha só pessoal Que coisa mais absurda Vocês acham que o Underspin pega? Ele pega sem Soft Olha aí ó Cara E tá sendo sensacional pescar só no Underspin sem nada Eu nunca imaginei que ia dar certo e Na verdade já pensei que poderia dar certo Mas não achei que ia ser tão eficiente Então vamos soltar ele aqui ó Nós vamos atrás de uma orca Já saiu peixe bom hoje Queremos mais Olha só que água cara Uma das águas mais lindas que eu já vi É aqui em Chavante Se você quiser pescar aqui Fala Cuchagueira Que o churrasco é bom A Reine que é gelada E tem muito peixe pra vocês Vamos lá Tô From O Sol Eu tô indo assim Então parado no jardim Fala Muitos Não deixa entrar na água, não deixa entrar na água! Caralho, o que soltou esse iluminante? Rapaz, deixa o chão, hein? Deixa... Deixa o chão! Azulão! Tem o outro lá, se quiser tentar pegar o outro, Tiagueira, que vale a pena, ele tá bem coladinho. Pegou por fora. Ah, garota! Aqui é na lapada! Pegou por fora, por isso que ele tá tão forte, cara. Ei, nossa, o outro tá atrás aí lindo! Vem, Tiagueira, com qualquer coisa, Tiagueira. Cadê o outro agora? Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vamos tirar isso aí, deixa eu... Nossa, que lapa, hein? Ah, moleque! Só peixão! Olha só, cara! Galera, que lapa! Casal grande, casal grande! É, Chavantes! Aqui tem peixe, garanto! Tem peixe! Pertinho de Curitiba, pertinho de São Paulo! Caraca, eu acho que... Perdi o outro de vista! Vamos tirar isso aí, deixa eu ver! Vamos, vamos! Aí, moçada! Ah, garoto! Pegou por baixo, por isso que brigou tanto! Mas é um peixão, cara! Calma, garoto! O garoto! Não sabemos! Vem cá, vem cá! Olha aí, ó, cara! Que baita azul! Que lindo, pessoal! Pescar numa água dessa... Peixe todo em casal, na beirada, caçando... Uma pescaria diferente! É pra... Pra quem tem nervos de aço! Pegou por baixo aqui, ó! Olha aí, ó! No jig! Olha aí, ó! Ai, calma, cara! Olha que peixe lindo! Lindo, lindo, lindo! Aí, galera! Não conseguimos pegar o... O outro, mas... Olha só, cara! Que... Não! Placa, velho! Que peixe placa, cara! Olha o tamanho desse peixe! Gordo! Muito saudável! Falei que no estado do Paraná... Pô! Muito legal, Algo, galera! Rebeza de Chavantes! Aqui no estado do Paraná! Divisa com São Paulo! Perto de Curitiba! Perto de São Paulo! Você tem... A chance de pegar peixes grandes como esse aqui! É um peixe de... A gente mediu aqui, deu 48! Então hoje já saiu 48, 51! Só peixe máquina! Ai, garoto! Olha aí, ó! Nossa piscina! Não! Sensacional, né? Rapaz, com uma água dessa dá vontade de tomar banho todo dia, viu? Vamos lá! Vamos atrás de mais! Olha aí, pessoal! Olha que bacana, cara! O Hugo Yamal, meu brother Hugo, começou a pescar lá em Rondônia... O Underspin sem nada! E o Thiago aqui teve a mesma percepção e falou... Cara, usa sem Shed! Eu tô usando e tá sendo fantástico, cara! Olha que bacana! Sem nada! Só no Underspin, anzol e colher! Aí, Thiagueira! É nóis! Olha aí, ó galera, ó! Só no Underspin, ó! Sem nada! Top perfect! Filé, filé! Facinho de pegar, né? Facinho de pegar! Você senta arremesso e ele entra! Vamos já soltar ele aqui, ó! Cheirinho que eu acho que eu não cheirei nenhum hoje! Aqui, ó! Cheirinho pra dar uma animada! Vai, fi! Vai embora! Bota pro teu lugar! Sai que é um tiro! Vamos! Pessoal, finalizando o primeiro dia de pescaria! Já foi um dia animal! Conseguimos gravar uma pescaria diferenciada, totalmente no visual, batendo a isca na cara do peixe! Muito bacana! O Thiago na frente do barco, observando, apontando os lugares e eu tentando pegar até conseguir pegar o meu também! O Thiago também acertou uns 51, baita peixe! Parabéns, Thiago! A pescaria aqui em Chavantes é diferenciada! Se você quiser conhecer esse lugar, fala com o Thiago! Manda um WhatsApp pra ele! Dá uma olhadinha no site dele também, que você vai ver toda a descrição do serviço! Só vir aí, né? Tomar Heineken, comer carne boa e pegar peixe no visual! Dá pra fazer de tudo isso aí! Pessoal, quem quiser, chama eu aqui! Vai através do Felipe lá no YouTube, Instagram dele, vai ver meu link lá! Pode chamar que vai ser sucesso! E ó, só o primeiro dia! Amanhã e depois tem mais! Vamos pescar mais dois dias! Se Deus quiser, vamos fazer mais um material top pra vocês! Vamos pegar peixe grande e muito peixe! Show de bola? Fechou, meu irmão? Tamo junto! Bora lá! Vamos pra piscina agora que é melhor que ficar aqui no sol! Valeu!